Olá pessoal, boa tarde. Obrigado pelo convite, pelo privilégio de discutir um pouquinho com vocês a respeito de medicina da conservação, a respeito da reabilitação de animais selvagens. Mais uma vez, agradeço, pessoal, por ter aceitado o nosso convite para constituir esta mesa de show e esta imagem. Muito agradeço a nossa felicidade, a contar com a nossa experiência e o seu público com a nossa discussão. Fala pessoal, estou aqui mostrando um pouco para vocês o quanto a veterinária brasileira avança. Vou falar baixinho, estou com o áudio desligado, mas hoje eu tenho o privilégio de fazer parte da banca de mestrado da galera, ó, ó, Universidade Três dos Montes, Três dos Montes e Alto Douro, lá de Portugal, Europa, galera. Então você vê que mesmo pessoas de outros países, de continentes que a gente vive admirando, eles também nos têm como referência, né? Então hoje eu estou aqui, desliguei o áudio só para a gente gravar, depois o Brian vai mostrar um pouquinho para vocês da apresentação, a argüição, para vocês verem que a nossa rotina não é só correria de pegar bicho e etc, também envolve muita, muito estudo, né? Olha aqui galera, olha a tese do João. Ô galera, só de ler isso aqui é um trampo, né? A gente aprende muito. Hoje eu estou aqui sendo convidado da banca para avaliar o candidato, mas posso garantir que aprendi muito lendo tudo isso aqui, muito. Então, vou voltar aqui para o jogo, parar de enrolar, e aí vocês vão entender um pouquinho como é que funciona essa dinâmica de defesa de tese, dissertação, mestrado, doutorado, tanto aqui no Brasil como agora lá em Portugal, beleza? Ó, vou concentrar aqui. Beijo! Olá, boa tarde. Tudo bom, João? Tudo bom, pessoal? Eu sou de bebida. Fala galera, tranquilo? Tenho um convite aí para vocês, quem é estudante de veterinária, profissional de veterinária, um curso de imersão aos pistaciformes, ou seja, medicina de aves de bico torto, por exemplo, papagaio, arara, periquito, tudo que você precisa saber para atender esses animais, eu e a Erika Couto vamos abordar tudo que você precisa saber nesse curso sensacional, dois dias de teoria online e um dia de prática aqui na Safari, que vai ser sensacional. Se interessou, tem um link aqui embaixo que vai te levar diretamente para a inscrição do curso, eu espero vocês lá. Se inscreva aí! Bom, galera, então aqui, ó, vocês estão vendo a apresentação do João. O João está falando lá em cima e essa é a cópia dos slides dele. Qual que é a ideia geral dessa tese? Ele trabalhou em alguns centros de reabilitação de animais na Europa, Portugal, Bulgária, e ele está expondo aqui um pouco dessa experiência dele, um pouco da importância da conservação em centros de triagem, em centros de reabilitação de animais selvagens, qual que é o papel veterinário dentro desse contexto, ilustrando com alguns casos, ó, casos de filhotes que foram caídos do ninho, treinamento, alimentação, quer dizer, todas as etapas até que eles possam voltar para a natureza sempre que possível, né? E aqui expondo alguns dos centros de reabilitação que trabalham com isso lá na Bulgária. Ele passa a expor essa situação, né, juntando a experiência de prática que ele fez ao desenvolver a tese dele, a dissertação dele, trazendo informações para que ele possa defender essa situação de conservação, né? Então aqui ele falou um pouquinho das coisas que prejudicam a vida selvagem, muito semelhante com o Brasil, né, galera? Aumento da antropização, ou seja, né, o crescimento das cidades, aumento da pecuária, tudo isso vai fazer com que o impacto do ser humano no meio ambiente aumente. Então no Brasil a gente está passando, sempre passou por isso, está passando por isso, parece que cada vez piora que ele está expondo essas dificuldades. Então tem muito a ver com o que a gente passa aqui, né? Tem muito a ver com o que a gente passa aqui. Conservação, galera, hoje, ela está muito mal, né? Vocês sabem que os movimentos políticos, eles estão mais voltados em grana, né? E de conservação não dá dinheiro, cuidar de bicho não dá dinheiro. Então a gente tem um problema, hidrelétrica dá dinheiro, pecuária dá dinheiro, desmatamento dá dinheiro, então essa é uma briga difícil, né? E eu fico feliz de estar participando de alguma forma com os caras lá na Europa, trocando uma ideia, trocando informações, porque a problemática é a mesma. E se a gente se somar, se a gente unir esforços, a chance disso melhorar é maior. Trabalho de formiguinha, né galera? Então vamos entender um pouquinho do que ele está falando e poder opinar mais. Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde professor José, professor Celso, João, João Antônio. Obrigado pelo convite, pelo privilégio de discutir um pouquinho com vocês a respeito de medicina da conservação, a respeito da reabilitação de animais selvagens. Vou tentar ser breve, ser sucinto. Bom, no geral eu vi que muitos dos problemas, muito da rotina que o João conviveu nesse período, aí na Bulgária, Portugal, Europa, quer dizer, nessa experiência de vida, é muito semelhante ao que nós passamos aqui no Brasil, ao que acontece no Brasil. Problemáticas semelhantes, situações semelhantes, salvo algumas diferenças entre as espécies, espécies que ocorrem aqui, que não ocorrem aí e vice-versa. Mas a rotina ela é bem parecida, né? Eu percebi que você foi, é movido e foi movido muito pelo coração, pela alma, pelo sentimento. Então, você expõe a sua vivência com bastante emoção e por isso que a sua escrita é tão detalhada, ela é tão rica de informações. Então, isso foi fácil de perceber. Fácil de perceber que você gosta, admira, ama aquilo que você estava fazendo. Então, refletir aquilo que ama em palavras é difícil. Bom, pessoal, na verdade, o privilégio foi meu em compor essa banca. Obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho. Realmente foi muito legal ter lido, ter opinado em cima dessa dissertação, que ficou muito bonita. João, parabéns. Aprovado aí com merecimento. Foi uma dissertação muito bonita. E, pessoal, apesar de estarmos aí em continentes distintos, longe, sigo à disposição para que eu possa contribuir e agradecer todo o aprendizado que isso me traz sempre. Então, me despeço aqui com um grande beijo no coração de vocês aí. Abração, galera. É isso aí, galera. Acabamos aqui essa defesa de mestrado internacional lá na Europa, com a grande facilidade. Claro, a mesma língua, né? Língua portuguesa, a universidade lá de Portugal. Mas, cabe aqui o aprendizado, né? Olha a troca de informações que nós temos, né? O que acontece na veterinária aqui no Brasil, o que acontece lá na Europa, e a gente consegue ter um intercâmbio de conhecimentos. Quer dizer, eles mostrarem um pouquinho para a gente a realidade, o que eles estão fazendo para evoluir, e, ao mesmo tempo, a gente aqui fazendo o mesmo, né? Mostrando a nossa realidade para evoluir. Eu acho que, até um tempinho atrás, coisa de gringo era sempre melhor, né? Os gringos eram fodas, brasileiros eram tudo pé atrás. Agora, dá para ver que a gente tem a mesma ideologia, trabalho é parecido, que, muitas vezes, eu sou chamado para ajudar os caras da gringa, e, muitas vezes, a gente chama os caras da gringa para ajudar a gente. Então, o importante, galera, é ter um bom relacionamento nacional e internacional, né? E a humildade de aprender com as pessoas de diferentes países, diferentes locais, diferentes realidades, porque isso só soma. A veterinária no Brasil é muito boa, galera, é muito fera e é muito reconhecida. Então, às vezes, eu ouço aí uma galera chorando as pitangas, ah, porque isso, ah, porque aquilo, porque a carreira... Pensa bem, galera, tem muita coisa boa para a gente explorar, tem muita coisa para trazer alegria para todos nós, entendeu? E está aqui, hoje foi um exemplo dessa relação internacional que soma mais um pouquinho. E, claro, né, galera, vocês só vão ver essa porra aqui no Devetes, porque é aqui que as coisas acontecem, né? Aqui que a veterinária vai ser mostrada, né? Tretas de carreira, profissão, teses, rotina clínica, cirurgia, é sempre aqui, ó. Então, já sabe, né? Se inscreva, assinale as notificações para saber mais, compartilhe com a galera o nosso conteúdo, deixe o seu comentário, pode assistir a tese, gostei, quero o PDF para ler, me dá um toque, o importante é você estar com a gente aqui. Aqui é onde, galera? No Devetes, Veterinários em Ação, beleza? Show de bola, mais um dia feliz. Beijo, meu irmão! Fala, galera, tranquilo? Tenho um convite aí para vocês, quem é estudante de veterinária, profissional de veterinária, um curso de imersão aos pistas e formes, ou seja, medicina de aves de bico torto, por exemplo, papagaio, arara, periquito, tudo o que você precisa saber para atender esses animais, eu e a Erika Couto vamos abordar tudo o que você precisa saber nesse curso sensacional, dois dias de teoria online e um dia de prática aqui na Safari, que vai ser sensacional. Se interessou, tem um link aqui embaixo que vai te levar diretamente para a inscrição do curso e eu espero vocês lá. Se inscreva aí! E aí